O argentino é Manuel Mamana, ainda Mouktar Diakabi e Jérémie Morrel, gosta por Manolas, Federico Fácio e Juan Jesus, nas laterais Bruno Pérez e Amarsan, também os regressos com 76 e Dzeko com 67, os mais experientes do Lyon, Valbuena 70, Goulallon com Maxime, Goulallon com 44 e o Brazão, pode jogar com Daniela de Rossi, tinha Malmete Salah na área, a bola chega aqui ao Amarsan, novamente o Nagoulin, remope, grande defesa de António Lopes, aí a recarga e o árbitro a considerar a bola, com certeza a repetição, aí está o Nagoulin, e agora a defesa, espetacular de António Lopes, com alterações relativamente à partida para o campeonato, Dzeko, ainda ele, Malmete Salah, bom trabalho aqui de Dzeko sobre Emmanuel Mamana, e os jogos sem perder no campeonato, ao contrário da Roma, bola na área, remope, e bolo, aí está, Moctar de Acabi, 1-0 para o Lyon, adiante passo do marcador, centro tirado, ali um primeiro desvio providencial, Daniela de Rossi não consegue chegar, um toque para trás, providencial, repara mais uma vez, como conseguiu tocar para trás, Rafael, deixando, Alexandre, Lacazette, ainda, Lacazette, a entrar, Lacazette, o passe e o remope, de Valbuena, muito bom entendimento, como aqui estamos a ver, entre os jogadores do Lyon, e Valbuena, estava pronto para, Dzeko, à procura da baliza, muita gente em cima de Dzeko, pois a bola sobrará para Strotman, remope, e o encaixe, guarda-redes, Alisson Becker, mais uma vez, Bruno Pérez, Ahmed Salah, o centro, crescimento, de Dzeko, é ver o que fácil, a Moctar, de Akabi a falhar, pode empatar a Roma, no Metzanaio, o golo, Moctar, de Akabi, no melhor e no pior da partida, pela escorregar, a perder o controle da bola, deixando o egípcio completamente à vontade, e este a não perdoar, à saída de António Lopes, mais uma vez, aqui a desequilibrar-se, e a deixar de ir embora, Mohamed Salah, que coloca por baixo das pernas, de António Lopes, para fazer um empate, nesta partida, desesperado, aí está, Negolan, outra vez, Mohamed Salah, bom trabalho de Mohamed Salah, se trope, mas, no remate, e quase um segundo para Roma, o lance que começa, e o lance que começa, em Negolan, Dezeko, deixa, a bola passar, para, Mohamed Salah, que entrega para, 2007, 1-0-0, na primeira mão, no Estádio Olímpico, e depois, na segunda mão, na, em Lyon, a equipa da Roma, a vencer por 2-0, e o golo, é um segundo para Roma, Federico Fazio, de cabeça, com as suas armas, repara, centro tirado, a um primeiro desvio, de Tuliçó, a insistência, de Daniela de Rossi, com um novo cruzamento, para a área, e Federico Fazio, a chegar, à vontade, não conseguiu tapar, Federico Fazio, nem deusativa, de Jeremy Morel, em colocar na área, agora é Tuliçó, e Fraquinho, pouco tempo, jogava, no Tíname de Moscou, da Rússia, depois de ter saído, o Marsella, ela bateu, tenta para, super, aí vem a bola, outra vez, para Gouranon, Lacazette, vai ser o remato, pegou, Tuliçó, que golo, vamos ver, de novo, o lance, bom entendimento, entre, Lacazette, e, Tuliçó, o remato, deste, colocadíssimo, ainda, tenta chegar o brasileiro, Alisson Becker, repare, ele, pinta, a bola, liga direitinha, para Lacazette, agora, responde a Roma, em contra-ataque, com três homens, Balmette Sará, Strotman, ainda, Strotman, e a defesa, Bampoli Lopa, há pouco, a descida da Roma, com três homens, Nagoulin, Malmette Sará, e Dzeko, a bola podia ter ido para o Bosnio, tomou outro caminho, mesmo assim, o lance, terminar com este remato, de Strotman, e excelente intervenção, ainda, Bruno Pérez, Dzeko, Nagoulin, centro de Nagoulin, vai aparecer, António Lopes, é dele, antes que escasse, a Buena, a ver sozinho, Rashid Gasol, Lacazette já está na área, o remato, de Gasol, ainda, Morrell, é bola para a defesa, do Bécard, para, fazer a segunda alteração, na partida, e remato, para o terceiro, do Lyon, Lacazette, a existência do Lyon, ao primeiro corte de fase, a bola sobra para Valbuena, Valbuena, e começa, Vachou, o Alisson, deixamos o, o livro de cabeça, é de Federico Fázia, depois mais, com o Rashid Gasol, Jalé, para Tuzar, consegue fugir, a Nabil Fázia, o remato, e golo, três dois, para o Lyon, de novo, na frente do marcador, a conseguir, bater a contar, foge, a Federico Fázia, foge, a Juan Jesus, e depois, bate colocado, novamente, fora do alcance, de Alisson Becker, grande trabalho, de Nabil Fázia, é muito bom, o trabalho, de Nabil Fázia, é satisfeito, é que encontrar, ali, espaço, para poder atirar a baliza, obviamente, já há algum desgaste, nos jogadores da Roma, tem sido, muitos jogos, nos últimos tempos, para a Roma, remato, de Bruno Pérez, o encaixe, de António López, repare, como vai à vontade, para criar perigo, Nabil Fázia, remato, Alisson, a Buera, Lacazette, remato, GOL! Espepaculado, Lacazette, 4 para o Lyon, 2 para a Roma, aí está, o grande golo, de Lacazette, ele a mostrar, porque é um dos grandes, avançados, franceses da atualidade, Lacazette, a colocar o técnico, a euforia total, Bruno Genesio,